A FENAClubes continua inovando e ampliando sua atuação junto ao segmento clubístico, além do tradicional Congresso Brasileiro de Clubes e do Seminário Nacional de Formação Esportiva. A partir de 2021, serão promovidos os Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes. Serão realizadas duas etapas, uma na cidade de Porto Alegre e outra na cidade de São Paulo. A cada etapa, todos os clubes poderão inscrever dois participantes. Na programação prevista, estão temas de relevância como a discussão e a avaliação da política de capacitação, formação e treinamento de gestores durante a Semana Nacional dos Clubes, além de palestra técnica de atividades dos clubes e palestra motivacional com o velejador multimedalista olímpico Las Grael. Você não vai ficar de fora, não é? Para inscrições e informações, acesse www.fenaclubes.com.br.